Criança 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 Camina da fase mais feliz da vida Do encanto, da leitura, das cantigas de roda Do primeiro dia na escola Da orientação, daquilo que poucos têm e todos precisam Amar é ter esperança no nosso Brasil E saber que criança é criança E quando ela chora Temos que estar perto pra enxugar As lágrimas do rosto Devagar O único peso a levar Eu do leve corpo Pra que possa correr e cantar Colher e plantar flores e frutos no meu pomar E sem perceber, crescer e voar Ele precisa de sorriso Ela precisa de abrigo De um pedaço do irmão Do colo do pai, do beijo da mãe Da avó que cozinha com prazer Que lhe trata com o amor Da família reunida Da fase mais feliz da vida Do encanto, da leitura, das cantigas de roda Do primeiro dia na escola 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 Do primeiro dia na escola